Foi dia de depoimento, olha o general Heleno aqui, andava meio desaparecido, né general? Meio calado, mas ontem ele falou, negou a participação em qualquer plano de golpe de Estado. Também, como eu disse mais cedo, vamos perguntar para o Lula e é nosso dever perguntar para o presidente se o presidente da Câmara pediu a ele algum ministério. É claro que ele vai dizer que não, né? Se dissesse que sim, seria um choque para todo mundo ouvir aquilo da boca do presidente da República. Você pergunta para o general Heleno se ele programou um golpe, acho que ele vai dizer que sim. Óbvio que ele vai dizer que não. É a investigação quem vai ter de dizer se ele está contando a verdade ou se ele está omitindo alguma coisa. Por exemplo, aquela minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres. O plano para impedir que eleitores do Lula chegassem às urnas no segundo turno. Isso tudo partiu da cabeça de quem? O general Heleno, talvez o principal influenciador do coração e da mente do presidente Jair Bolsonaro nunca soube de nada? Ele garante que não. Ele foi prestar depoimento naquela CPI que está acontecendo lá na Câmara do Distrito Federal para investigar o dia 8 de janeiro. Se eu tivesse sido articulador, eu diria que... Não diria, né, general? Com todo respeito, o senhor não diria. Eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado. Porque um golpe, para ter realmente sucesso, golpe não tem sucesso, general. Golpe é fracasso. Sempre. É derrota. Ele precisa ter um líder principal. Alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples. Ainda mais em um país do tamanho e da população do Brasil. Ainda mais em um país do Brasil.